Hoje cedo eu chorei Acordei com você na cabeça Não peça pra que eu esqueça Pois todo mundo me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu voltei Fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei Roupi a saída Mas o que fazer se só dá você Na minha vida? Eu tentei Eu tentei, eu tentei Eu tentei, eu gostei Só entra